E aí galera, beleza? Tendeu Tudors na área trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no canal Bom pessoal, no vídeo de hoje eu quero ajudar você a solucionar um problema que é bastante comum principalmente em notebooks, que é quando as teclas do teu teclado não funcionam ou pelo menos funcionam algumas e outras não isso pode ser devido a alguma configuração que você pode ter habilitado no seu Windows E nesse vídeo você vai conhecer qual que é essa configuração e como você pode conseguir solucionar este problema Então este é mais um vídeo de solução de problemas que nós trazemos aqui pra vocês Vamos lá então Então vamos lá pessoal, eu estou aqui no Windows 10, mas o procedimento também funciona no Windows 7 Basta você procurar a opção que nós vamos mostrar aqui pra vocês Então você vai abrir aqui o menu iniciar Aí aqui no Windows 10 você vem até configurações No Windows 7 você pode ir até o painel de controle, tá? E aqui então você vai procurar por facilidade de acesso, tá? Clica Aqui então você vai vir até a opção aqui ó, teclado Clica novamente E aqui você vai buscar pessoal por uma opção que é usar as teclas de filtro No Windows 7 essa opção é chamada de ativar teclas de filtragem, tá? Então no Windows 7 você pode ir até o painel de controle Aí você vai ter facilidade de acesso e vai buscar pelo teclado E depois você vai encontrar esse menu aqui, tá? Aqui então o que você vai fazer? Provavelmente esta opção estará habilitada E aí você pega e desabilita, tá? Desabilitou, pronto O problema já deve ter sido solucionado E aí você pode pressionar as teclas e verificar se elas estão funcionando corretamente, tá? Uma outra coisa que você pode fazer é vir até configuração de idioma e teclado aqui em cima Aqui então você pode vir até configurações avançadas do teclado E aqui então você verifica se está marcado o português Brasil ABNT, tá? E aí você vai marcar esse método do teclado Que dessa forma todas as teclas do teu teclado Tanto do notebook quanto do PC vão funcionar corretamente, tá? Então tenho certeza que vai funcionar de boa E depois disso você já vai conseguir estar utilizando todas as teclas aí do teu teclado Sem problemas nenhum E acredito que o problema já será resolvido E aí, gostou do vídeo? O vídeo te ajudou? Espero que sim, tá? E se você gostou, deixa o seu gostei aqui embaixo Também compartilha esse vídeo nas redes sociais E se inscreve pra não perder mais nenhum vídeo É isso aí, até a próxima, valeu! Tchau, tchau!